da Maratí, que é o, não sei, coordenador, o coordenador do CGFOM, o secretário do Ministro. O Ministro vai explicar o que é, mas toda a internação da ajuda humanitária brasileira para o mundo, e que também o Brasil, a verdade, vamos dizer, talvez isso virou, um futuro importante, as atividades da URWA no Oriente Médio. O Comissário General Grande está terminando hoje, aqui no Rio de Janeiro, uma missão no Brasil, a primeira missão no Brasil, acho que inclusive a primeira visita dele como pessoa aqui no Brasil, começou na segunda-feira em São Paulo, depois Brasília, ontem Porto Alegre e hoje Rio de Janeiro. Encontraram em todos os lugares autoridades locais, também autoridades federais, no caso de Brasília, em outras situações exteriores, outras autoridades, agora vamos falar disso na coletiva, e também o encontramos contra o governo agroalho, que está surgendo no mercado do Sul, acabamos de ir aqui de uma reunião com o governo do Estado, aqui no Rio, vamos agora dar todos os detalhes, mas aqui é uma primeira vista muito interessante, é muito importante, porque, em fato, vai permitir estretamente em uma Europa as relações entre a Sociedade Brasileira do Mundo e a URWA, que é uma das organizações da ONU, que é um lado mais presente, mais trabalha, mais no terreno, de fato, com uma situação mais forte e importante, ajudando concretamente 5 milhões de pessoas diariamente, e que talvez, assim, diretamente das atividades menos conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, eu esperava que, inclusive, a partir dessa primeira missão, de aplicar o da URWA, seja possível, não apenas implementar, implementar, digamos, as relações e as contribuições, mas também dar mais visibilidade ao trabalho dessa referência na atualidade. Então, agora eu gostaria, então, de dar a palavra ao comissário-geral Vitorani, ele vai falar em inglês. Então, vou fazer uma função consecutiva. Ao comissário-geral Vitorani vai falar, e, por pedaços, no colégio-geral Gustavo Tarretto, aqui, para você ter uma informação, vai traduzir, o comissário-geral Vitorani vai achar vocês melhor. E fazer a função que você vai ter, o comissário-geral Vitorani vai dar espaço para as suas perguntas. Então, Filipe, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Eu gostaria de começar por uma coisa. Eu viajei o mundo para promover, viajo pelo mundo para promover a causa palestina, dos refugiados palestinos, e para minarear o suporte para a nossa organização. E, de todas as visitas que eu fiz, e, de todas as visitas que eu fiz, sem dúvida alguma, o Brasil é onde eu acho a maior abertura, a maior... a maior... disponibilidade, e o maior apoio, sem dúvida. O Brasil é onde eu acho que o Brasil é onde eu acho que o Brasil é o Oriente Medio, e também uma longa tradição de apoio à Palestina, tanto à Palestina quanto aos Palestinas. mas eu acho que a abertura que eu encontrei aqui é também relacionada com a forma que este país está imediatamente. e eu acredito que essa abertura que se encontra no Brasil está relacionada com a forma como o Brasil, o próprio país, está sendo gerido. e a forma como o país está indereçando, está dirigindo, está levando as suas questões sociais, econômicas, e questões comunitárias, comunidades. E há muito a aprender para nós, também, lidando com as comunidades palestinas. E, a partir disso, há muito a aprender em relação às comunidades palestinas. No movimento, a Agroa é responsável por 5 milhões de pessoas. a Agroa é responsável por 5 milhões de pessoas. These are the Palestinian refugees registered with UNRWA in the Middle East. Então, esse número é o total de palestinas que estão registrados em toda a O Oriente Nédio. Em Líbano, Síria, Jordânia, e nos territórios palestinos ocupados, que são, que é Gaza e Cijordânia. And, our work is the main program that we have is education. And, our work is the main program that we have is education. It's a big program. We have about 500,000 children in our schools. It's the biggest program that we have is to maintain 5,000... 500,000, desculpa, 500,000 children in our schools. And, we have also a large health program. Temos também um enorme programa na área de saúde. And, we help the poor. E, nós ajudamos as pessoas dos pobres. And, where there are conflicts, where there is war, we have humanitarian activities. And, where there are conflicts, and where there are wars, we have assistance humanitarian. Like food distribution, or special medical care. Like, for example, distribution of elements and care for health, care for health. So, you will understand that now, the biggest problem that we have is Syria. E, vocês entendem que o maior problema que nós temos agora é assim. There are 500,000 Palestinians in Syria. 5,000. É assim. Existem 500,000 refugiados palestinos na Syria. And, working in Syria today is dangerous. And, very often, we have to interrupt our work because of fighting between the government and the opposition. E, muito frequentemente, nós temos que interromper o nosso trabalho por causa da disputa, dos conflitos, and it was like, of course, the Palestinians in Syria are exposed to the war just like every other Syrian, every other civilian in Syria. But, of course, the fact that they are refugees gives them some vulnerability that others do not have. And, we should not forget that we continue to also operate in other problematic areas. especially Gaza, which has now been under blockade by Israel for many years. and, especially in Gaza, where it is a place that is under blockade Israel for many years. In Gaza, Arua has an especially important role. In Gaza, a agência Urua tem um papel especial because out of one and a half million people, one million are refugees registered with armor. and, of course, one and a half million people in Gaza, one million are refugees. Ah, of one million and a half million people in Gaza, one million are refugees. therefore, our role in education and health is very big left. E, portanto, o nosso papel nas áreas de educação e saúde são muito importantes lá. I just want to say a few more things about Brazil and then I take questions. Eu queria dizer mais algumas pessoas sobre o Brasil e depois eu vou receber a question. Brasil has supported on Raw for many years. O Brasil tem apoiado o a ONU por muitos anos. But the contributions were relatively limited. Mas as contribuições foram relativamente limitadas. Thanks to a special law. Law voted by Congress in 2009. Funds were allocated by the government for Gaza after the war in Gaza. Então, devido a uma lei aprovada aqui no Brasil em 2009 no Congresso, foi possível levar mais fundos para Gaza. e graças a esse trabalho que a gente tem feito junto com o Itamaraty, com o Ministério de Jornal e exteriores, especialmente ao Ministro Rondon e a sua equipe, que eu gostaria de mencionar publicamente que tem sido muito comprometido com essa questão. nós recebemos no ano passado cerca de um milhão de dólares e neste ano sete milhões e meio 7,5 milhões de dólares. O que faz o Brasil um parceiro da União. O que faz o Brasil importante e parceiro da União. Então, eu vim ao Brasil agradecer esse apoio ao Brasil publicamente e eu faço isso agora. E nós também discutimos na Brasília com Itamaraty como fazer essas contribuições mais regular e previsível. E eu discutir em Brasília como seria possível fazer esse apoio mais regular e previsível. E eu acho que a questão do conflito israeliano e palestino não é um conflito global, é um conflito global. E eu penso que esse conflito de Israel e palestino é um conflito que não é local, ele é global. E a questão dos refugiados é uma das principais do conflito. e é por isso que eu acho que o Brasil apresenta esse interesse global e o faz de forma positiva também. É muito positivo que o Brasil esteja então envolvido nessa questão de refugiados. E se envolvendo em como é a melhor forma de endereçar essas questões. O meu último ponto é que as minhas discussões aqui não foram só com o governo. ele é também com governos locais especialmente principalmente no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro e com a sociedade civil especialmente na sociedade civil com comunidades de origem árabe em São Paulo e em Porto Alegre em São Paulo Porto Alegre e eu acho que há um potencial muito grande para parcerias entre a minha organização e esses atores sociais. e com a ajuda do governo federal eu espero para desenvolver ideias e projetos que vão destruturar esse mercado. E com a ajuda do apoio do governo federal eu tenho grande expectativa de que eu possa desenvolver ideias e projetos juntamente com o Estado do governo federal e também espero que o Brasil seja um exemplo para outros países e eu também espero que o Brasil seja um exemplo para outros países tradicionais do governo para o governo federal de esconderia e também novos que estão emergindo no cenário global e que também devem tomar mais responsabilidade em sharing the burden of cooperation and solidarity e também para novos em relação também a novos Estados que estão emergindo no cenário global e que devem na minha opinião ter mais um papel maior em ter solidariedade e cooperação both in the Greeks group também entre os países do Greeks and in the Latin American group e também na minha opinião da América também obrigado por listening muito obrigado e agora talvez antes de abrir as perguntas podemos dar a palavra para o ministro ou não algumas informações e considerações obrigado 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 a vocês obrigado ao comissário que foi muito corajoso aí enfrentamos uma semana aqui em São Paulo em Brasília dois dias uma programação intensa em Porto Alegre em Rio de Janeiro que foi muito 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 frutífero obrigado por estar aqui nessa sexta-feira em Rio de Janeiro tão bonito a gente o comissário disse eu queria pouca coisa até a nossa forma de fazer cooperação como vocês conhecem mas muitas vezes nós a gente como vê os servidores nós nos perdemos falando muito do que nós conseguimos fazer o que a gente conseguiu atingir e não falar do processo como nós fizemos isso os 30% que tem que ser comprados da agricultura familiar para alimentação escolar a inserção do direito de morar na alimentação na constituição o aumento do mercado da alimentação escolar o plano de sábio por aí a gente fala de um aumento de 700% do plano como é que a gente conseguiu isso a gente conseguiu isso de uma forma participativa eles falavam dos dois pilares da democracia o participativo e o distributivo mas sem o participativo você não chega ao distributivo então é isso que a gente tem tentado agora cada vez mais com os nossos parceiros internacionais e a outra cada vez mais é um parceiro importante para a gente os números são muito impressionantes o comissário disse 5 milhões já estamos falando de pessoas que não têm teto sem teto 30 mil funcionários servidores da UMA 500 mil alunos de escola são muito impressionantes e o que a gente tem tentado discutir com a UMA e tentar cooperar com a UMA é justamente ver como é que nós podemos com essa tecnologia social que nós desenvolvemos de diálogo como é que a gente pode cooperar minutos antes de a gente entrar aqui tive a felicidade de encontrar um colega de turma o embaixador André Aranha que é neto do Oswaldo Aranha e lá ontem em Porto Alegre nós vimos discutir por que não pensar o projeto Oswaldo Aranha lembrar que quando Oswaldo Aranha que presidia a Secretaria Federal criou o Estado Israel ele criou também o Estado da Palestina naquele momento foram criados dois Estados como a gente então assim a contribuição do Brasil está na raiz da questão então como é que a gente pode resgatar isso de alguma forma resgatando todo o presidente do Oswaldo Aranha conheceu o Estado da Palestina mas como a gente fazer mais o Brasil hoje é a sétima a sexta economia no mundo eu estava pensando no sétimo no programa mundial de alimentos que é um parceiro importante na UMA nós já somos o sétimo maior contribuinte mas em muitas outras organizações que é o caso da UMA também que tratam de cooperação ambiental mas temos ainda muito para fazer temos para fazer como o comissário dos públicos financeiros evidentemente é a nossa obrigação mas temos para fazer também com a nossa cooperação com o nosso jeito de fazer as coisas cada um vê o mundo a partir do seu ano os países do norte tem o mundo a partir do norte nós vemos o mundo o nosso norte é o sul nós vemos o mundo a partir do sul a verdade ela vem disso ela vem desse conjunto de divisões esse conjunto de divisões composto harmonicamente fora a verdade e é dessa contribuição que nós temos que trazer para ser internacional por mais uma vez agradecer agradecer a presença do comissário que foi uma viagem nova interessante um encontro dos mais interessantes e enfim a gente espera poder agora estar inaugurando um novo capítulo de cooperação de trabalho intenso e com novos apoios o comissário pode encontrar uma série de novos atores pessoas que já estão cooperando com a Palestina e que agora podem passar a contar com o apoio do Estado brasileiro que agora tem inclusive uma publica específica para apoiar não apenas a cooperação humanitária mas também a cooperação da sociedade civil dos Estados e dos Municípios que é uma publica nova que foi criada esse ano que a gente espera poder planejar essa cooperação dos anos seguidos muito obrigado vamos abrir para perguntas é só que se não é se é difícil é só eu bom dia meu nome é licença lá eu sou que fala do jornal foi de São Paulo e a minha pergunta era para o mandou mandou por favor enquanto a comunidade hoje tem refugiados palestinos no Brasil e se esses recursos captados pela agência eles também ativam e chegam a esses refugiados que estão no Brasil Obrigado eu vou começar e depois eu vou passar para o Filipe porque essa é uma pergunta até incorrente muito importante na verdade os refugiados como o Filipe disse a ONU ela cuida dos refugiados palestinos no Oriente Médio nos países que o Filipe disse então na Jordânia na Síria no Líbano e nos territórios ocupados no Brasil o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados é ele que se ocupa o ACNUR que vocês todos conhecem é ele que se ocupa enfim da atenção aos refugiados palestinos o tamanho da comunidade varia de acordo com as estimativas vocês sabem que até a quantidade descendente de árvore que varia eu usava 17 milhões no Brasil e vejo que a própria comunidade usa 12 milhões ter uma variação grande comunidade palestina também a gente vai encontrar uma variação grande a maior como o comissário disse está no Rio Grande do Sul eu vou usar uma 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 estimativa que a gente tem eu acho que é em torno de 75 mil pessoas mas enfim posso estar bem enganado eu acho que um terço aproximadamente na verdade está no Rio Grande do Sul mas vou passar para o comissário que eu acho que é importante ele também fazer essa distinção porque em vários momentos da visita surgia essa questão da integração dos palestinos e eu queria também dizer que na verdade embora dentro das Nações Unidas exista essa separação existe uma grande integração do trabalho dos dois e nós também estamos nos valendo dos refugiados palestinos aqui dessa integração deles e a gente tem exemplos muito importantes o Fernando Soares por exemplo no Rio Grande do Sul que conseguiu inserir em todos os programas sociais do governo brasileiro nós essa semana discutimos com a Casa Civil a Casa Civil deve coordenar um trabalho para a gente poder ter isso mais claro porque às vezes embora eles tenham o direito por exemplo ao Minha Casa Minha Vida às vezes o gerente da agência lá não tem essa informação na ponta ou os benefícios de prestação continuada por exemplo então a ideia é a gente fazer uma reunião entre nós um grupo de trabalho informal com o governo federal para a gente poder ter isso muito mais ananado para a cultura que já tem a certeza de ter o direito de ter a saúde a educação a alimentação respeitada lá na ponta e para dizer enfim não tenho mandato para falar do governo do Rio Grande do Sul mas o governo do Rio Grande do Sul está criando um grupo de trabalho formal o governo adotar seu gênero esse decreto nos próximos dias para justamente ter no âmbito estadual essa coordenação bem amarrada para poder garantir os direitos do povo palestino inteiramente deixa eu passar para o Felipe para ele complementar e aí você volta pode ser? pode eu tenho mais dois minutos o palestino Os refugiados palestinos, o grupo que vocês estão falando, veio ao Brasil em 2007. Eles vieram do Iraque. Eles eram refugiados palestinos no Iraque. E, portanto, eles não estavam na área de operação da URBAN. Mas, claro, apesar do Acnur já ter esse mandato de cuidado deles, de dar assistência a eles, nós nos preocupávamos também. Eles tinham terríveis violações dos direitos humanos no Iraque. Eles tinham violações dos direitos humanos terríveis no Iraque. E foi muito generoso da parte do Brasil receber isso aqui. E ontem nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse tema com alguns funcionários do Rio Grande do Sul. Como qualquer processo de integração, existiam casos de sucesso e problemas. Eu gostaria de parabenizar o governo do Brasil, as instituições brasileiras e o Acnur pelo trabalho que eles fizeram. E, assim como o Brasil tem emergido como um parceiro internacional, em termos de cooperação, solidariedade internacional, Eu acho que o Brasil ainda está desenvolvendo a forma como ele recebe e integra os refugiados. Mas é fantástico ver como o Brasil, em fazendo esse trabalho internacional, pode usar instrumentos importantes nacionales. E é fantástico, maravilhoso como o Brasil faz essa integração internacional usando instituições nacionais. Se puder fazer rápido, porque ainda tem mais duas perguntas. Sim. Ronda, você disse também de uma rúbrica nova envolvendo civis e municípios e estados. Explica um pouco melhor o que significa isso. Se puder, eu não te ouvir bem, porque aqui está na frente da sua boca, eu não vejo o que você puder admitir. Ok. Você disse de uma rúbrica nova que passa para vir nesse ano. Eu queria saber, queria que você pudesse explicar um pouco melhor como também é feita a participação de civis e de municípios e estados. Bem simples. Nós tínhamos uma rúbrica para cooperação humanitária já. E passamos a ter, a partir desse orçamento, orçamento federal, orçamento União, passamos a ter uma outra rúbrica para cooperação com a sociedade civil. Cooperação internacional, melhor dizendo da sociedade civil, para a gente apoiar essa cooperação com a sociedade civil. Estados e municípios também. E o governo federal, em situações de promoção, em termos de promoção da segurança alimentar. Vocês se lembram, o direito humano à alimentação foi inserido por uma PEC, na Constituição Federal. É o artigo 6º. Agora nós temos o direito da alimentação inserido como direito humano. Se ele é o direito humano, ele é universal. Ele é fundamental, ele é universal. Então... De quanto é? Este ano foram 6 milhões e meio, aproximadamente reais. E é esse dinheiro até destinado aos estados, municípios e instituições, sei lá, ONGs e etc. Qualquer candidato com a cooperação pode se dirigir ao Ministério das Relações Exteriores, no ONG, em instituição religiosa, no estado, no município. E a gente analisa o projeto e vê se é possível cooperar. Este ano foi a primeira vez. Este ano foi a primeira vez. A última pergunta é... Sobre o aumento que antes enviou a agência. Bom, antes não chegava a meio milhão de reais, meio milhão de dólares. E agora passou para 7 milhões de reais. Por que houve esse salto? É devido a lei de 2009? É. Nós conseguimos integralizar o que já havia sido aprovado, na verdade, na lei de 2009. Então, integralizamos. Falta ainda uma quantidade pequena. O que a ONG está pleiteando, e eu vou pedir para o Filipe falar um pouquinho sobre isso, que é interessante, é a possibilidade do Brasil passar a fazer parte do comitê consultivo da ONGRA. Eu propus ao ministro Antônio Patriota que o Brasil se tornasse membro desse comitê consultório. Esse é um conselho consultivo da ONGRA. Essa é uma decisão do governo, não da ONGRA. É uma decisão do governo brasileiro, não da ONGRA. E é uma decisão que deve ser aprovada pela Assembleia Geral da ONGRA. E eu recebi do ministro Patriota uma expressão de interesse. Claro que nós precisamos continuar esse trabalho, porque se tornar membro efetivo significa tornar o apoio mais regular. Mas eu espero que a gente faça essa continuidade a essa solicitação. Isso não é só uma questão de recursos, de contribuições financeiras. Porque se o Brasil é membro dessa comissão, o Brasil terá uma palavra em como a organização faz seu trabalho. Porque enquanto membro, enquanto futuro membro desse conselho, ele terá um papel em definir como a própria organização funciona. E, por isso, o Brasil terá outra maneira de participar na debate sobre a paz no Middle East. E, portanto, a partir disso, o Brasil vai ter um outro papel, vai entrar em outro patamar sobre a discussão da paz, sobre a questão da paz do movimento. São 24 estados-membros. São 24 estados-membros. São 23 estados-membros. 23 estados-membros. Eles são países que estão... que são anfitriões como Lebanon, Síria, Jordão, por exemplo Íbanon, Jordânia... e são alguns países importantes no Middle East são países importantes no Oriente Pernambuco como a Turquia, por exemplo e os donores importantes para as organizações são também importantes doadores da organização Só para fazer uma síntese jornalística para deixar claro sobre a questão da lei depois do ataque israel contra Gaza no começo de 2019, um grave de destruição em Gaza o Brasil, com o presidente Lula com o Itamarati enviaram um projeto de lei para o Congresso para que houvesse uma contribuição brasileira para a reconstrução de Gaza Esse projeto de lei foi aprovado em 2010 prevendo uma contribuição de 25 milhões de reais para a reconstrução de Gaza Então, numa discussão com o Itamarati foi decidido que, praticamente, a maioria ou a totalidade desses recursos seriam, digamos, enviados para a reconstrução de Gaza através da curva da agência que o comissário-geral grande dirige Então, como tudo na burocracia naturalmente, vem no certo tempo em 2010, o ano eleitoral não tem a questão de desembolsos na eleitoral, etc. Então, o desembolso começou em 2011 uma quantia menor 1 milhão, cerca de 1 milhão de dólares em 2011 uma segunda quantia maior em 2012 esses 7,5 milhão de dólares Então, há um resto ainda, digamos, dessa lei que será desembolsado futuramente o que o comissário-geral grande refletiu nos encontros oficiais é ver se há a disponibilidade ou o interesse, como nós auspicamos como nações unidas e únicas por parte das comunidades brasileiras para, digamos, manter uma contribuição regular não necessariamente nessa vontade mas com uma contribuição importante, significativa e constante para o futuro e também, como eu dizia, e também com a Câmara de Reguladores da Comissão Grande para que o Brasil venha integrado ao conselho consultivo do mundo ou seja, os que determinam a política geral do mundo e nisso seria o primeiro país o latino-americano também a participar do conselho ali eram 25 milhões de reais claro, como lei brasileira se fala de produção em moeda nacional e imposa na transferência do que tem dólares então, naturalmente, o valor pode ocitar, né? o restante da premissa da TV 13 de sombretone para quando? para quando? para todos os restantes Eu sou a Patrícia do TV Brasil, eu gostaria de saber o custo anual que a agência tem para manter essas ações, e gostaria de saber quais são os maiores financiadores, eu já tenho uma ideia, mas uma resposta oficial, e gostaria que o senhor resumisse qual a expectativa do papel político do Brasil nessa ação de paz. Então, o orçamento anual do ONPA é de 1,2 bilhão de dólares de planeta. O orçamento anual do ONPA é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares. E a half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares. A half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares. A half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares. A half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares, e a half of it é de 1,2 bilhão de dólares. No trabalho da compra. Financially, and from the policy point. Tanto em termos financeiros, quanto em termos políticas. Because the conflict in the Middle East has many dimensions. Porque o conflito no Oriente Médico tem muitas dimensões. The political track is one. O caminho político é um. But the question of refugees, and what do you do with the refugees, until there is a solution, is about it. And there, I think Brazil can play a bigger role. E aí sim o Brasil pode ter um papel maior. Um papel muito significante. Um papel muito significante. Which, in political terms, will be positive. E que em termos políticos, O B seria positivo. Ah, seria positivo. E agora I pass. Ok. Obrigado. Fabiola. Is it? Is it? Is it? No. Fabiola, from . Oh, I know. Ok. Hello. Yes, ok. Fabiola, from . I am a civil service. Um, Brazil has such a small group of Palestinian refugees from 2007. Not more than 100 Palestinians. So, I wonder if you suggest that Brazil could receive more Palestinian refugees. from a refugee camp in a very bad condition. It was at that time. So, I wonder if you wish that if you have this desire that Brazil could receive more Palestinian refugees from from Syria, specifically. And, from the minister, if Brazil is really prepared to receive refugees from the United States, if it is the case of receiving more Palestinian refugees from the United States. At the moment, there is no request. Oh, sir. Thank you. Thank you. Thank you. At the moment, there is no request for any Palestinian refugee to be resectled in other countries. At the moment, there is no request for any Palestinian refugee to be resectled in other countries. The group from Iraq, who lived in terrible conditions at the borders with Jordan and also Syria, now all those that needed resettlement have been resectled to various countries. This group from Iraq, which had been in terrible conditions in Jordan and Syria, were already resected. Yes. In the border between Jordan and Syria and Iraq. No. Okay. It's finished. It's done. Yes. This process was complete. In Syria, we are very worried about Palestinian refugees. Some of them have left their homes because of the fighting. But most of them have gone to other places inside Syria. A few about estimated, we don't know exactly, estimated 3,000 have gone to Lebanon and Jordan. and a number of 3,000 have gone to Lebanon and Jordan. Both for those that are displaced in Syria and for those that have gone outside, we hope that they can return to their homes. And they hope so too. So let's pray that there is no need for resettlement to third countries. So let's pray that there is no need for that. I think it's important that you, who are agents of communication, great to be and constitutional as, you know, they see The first way to the European Agency , At privacy in the United States. And the need for our speakers to support again thisator, with its票 that soient equal to God. It is important that there are no end of the movement that they are against to and define From an处ulent economic government, Who I believe that his father members and brothers troubled as they have seen And this said it goes off. When the sounds of last as danseatic as people falter desert C .... He ate its' He said it. He said that they decided that vez mais um parceiro humanitário importante, que é a nossa responsabilidade, e para isso nós vamos aprender muito. Nós temos um jeito de fazer as coisas no Brasil que é muito participativo, isso facilita muito. Se a gente for ver as nossas instâncias coletivas, como o Conselho, por exemplo, tem uma preocupação para esse tempo. A nossa Constituição estabelece que o Partido 4, a política externa, tem que se basear pelo respeito aos direitos humanos, isso se traduz em proteção, promoção e provisão, como necessário. Portanto, se alguém passa fome na Palestina, na Síria, no Chile da África, isso é a responsabilidade do governo brasileiro e do povo brasileiro, que é um direito humano que está sendo violado. Com qualquer violação de direito humano, nós somos responsáveis, porque os direitos humanos são fundamentais, são universais. Não dependem de fronteira. Então, o papel, para vocês, é muito importante nos ajudar a sensibilizar a sociedade para essa internet, porque somos todos o povo responsável e, assim, temos de agir numa comunidade internacional que, enfim, estamos aqui no espaço da Rio mais 20, na cidade da Rio mais 20, um mundo que é cada vez menor, que é cada vez mais interdependente. Ou nos ajudamos todos, ou vamos perecer todos. Colocar essa responsabilidade para vocês também. Mas eu me contaria que nós temos preparados, colocados, para ter certeza de novo. Olha, eu diria que preparado é quase uma palavra definitiva, né? Eu diria que nós temos de nos preparar para cada vez mais, ou dividirmos essa responsabilidade. Se nós formos ver o número de refugiados, por exemplo, afegãos no Paquistão, o número de refugiados afegãos no Irã, o número de refugiados colombianos no Equador, né? E não é porque, por exemplo, na nossa fronteira com a Colômbia existe uma floresta que nós devemos eximir dos refugiados colombianos que vão para o Equador. Não, nós temos de ter responsabilidade com relação a isso. E temos colocado um recurso para isso. Construímos várias escolas nos dois últimos anos, juntamente com o governo do Equador, para refugiados colombianos. Nós temos responsabilidade com isso. Não é só o país vizinho que tem de arcar com essa responsabilidade. E é assim que fizemos também no Paquistão, no Irã, etc. Então, eu acho que essa noção de solidariedade, algum destino comum da humanidade, nós temos de ter. E vocês são fundamentais para nos ajudar a passar essa mensagem para a sociedade brasileira que se tem alguém solidário. Eu vejo a cada desastre que existe, sócio-ambiental, internacional, a quantidade a nossas caixas estão lotadas de e-mails, de pessoas se oferecendo, enfim, da mais variada forma para poder contribuir. E a última pergunta? Ah, então, mais duas, né? Mas você está pertinho. Basicamente, o que eu queria saber de vocês, vocês falaram do trabalho junto com os governos locais. Eu queria saber se, nesse contato com o governo do Equador, se houve algum acordo fixado, que a mão só na Constituição do Rio de Janeiro. E também, eu percebi pelo programa da organização, que vocês aceitam contribuições individuais. Dessa vez, se vocês têm algum grupo de recursos que vai, por ponto de vista, individual, para a organização, por isso, vocês têm algum programa para buscar o aumento desse fluxo de doações individuais do Brasil, de brasileiros, para a organização. Obrigado. 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 E nós acordamos nessa reunião que nós vamos fazer propostas dessa cooperação de ações em um ou dois campos de mesmo contato. Depois disso, claro, temos que achar recursos. Mas eu creio que nós vamos fazer algo juntos. Assim como eu acho, acredito que nós vamos fazer alguma coisa com o governo do estado do Rio Grande do Sul. E com o Hospital Sírio-Libanês e com a Câmara de Comércio Árabe em São Paulo. São projetos pequenos, mas são em muitas dimensões dessa cooperação. Eu acho que no Rio vai ser com trabalho social, com a juventude. O Rio Grande do Sul vai ser surpreso. É, o Rio Grande do Sul. Nós ainda estamos trabalhando. O governo me pediu para fazer propostas. Nós estamos trabalhando com as propostas e eles pediram para que a gente faça propostas. Mas, você sabe, tudo isso é o começo. Nós precisamos trabalhar e encontrar dinheiro. Isso vai levar algum tempo, mas eu sou optimista. Esse é o começo. Nós estamos trabalhando, estamos buscando recursos. Mas eu estou bastante optimista. Eu vou só complementar. Bom, aqui, como o Comissário Físico do Rio Grande do Sul está se pensando em juventude. Os programas do estado são muito interessantes de inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, é isso que nós estamos pensando. A gente se concentrar nesse segmento da juventude. No caso de São Paulo, o comissário já disse. No caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, tem excelência em agricultura. Então, estamos pensando em alguma coisa na área de agricultura. Podem ser hortas comunitárias. Você tem, enfim, uma grande cemiteira no Rio Grande do Sul, como a Bionatur, que já aceita a cooperação internacional. Nós já temos financiado a Tamaraty, a agência brasileira de cooperação. A sociedade civil internacional para vir e ser treinada, a agência natura para fazer. E os seus próprios bancos de sementes se tornarem dependentes. Porque, muitas vezes, a dependência começa na semente. Então, é uma intenção do que a gente pode fazer por aí. E estamos pensando também, como nós acabamos mencionando, tivemos um encontro muito interessante com o secretário de Planejamento do Distrito Federal, no estado de Paleto, que vocês celebrarão, que foi ministro da Justiça. E o Distrito Federal tem a nota legal, que você dá o seu CPF e você pode descontar depois... São Paulo tem a nota paulista que você desconta depois do IVA... Desculpa. Do IPPU e do IPVA. O Distrito Federal deu um passo adiante agora. Você pode dar o número da sua conta bancária e você recebe na sua conta bancária os recursos de volta. Então, o que a gente está propondo é a possibilidade de quem quiser, e isso está sendo estudado pelo secretário de Planejamento junto com o secretário de Fazenda do Distrito Federal, você poderia dar, por exemplo, o número da conta das Nações Unidas. As Nações Unidas receberiam, então, o seu oferecimento ali. Então, isso está sendo discutido e vai ser uma coisa muito interessante também, porque é uma coisa simples, na hora que você vai... É bom para o estado, que passa a ter mais a declaração, porque as pessoas vão pedir a notinha, né? E é bom, enfim, vai ser bom para o sistema das Nações Unidas também, que vão poder contar com essa forma de financiamento do cidadão, né? Do cidadão ou da cidadã. Então, enfim, isso também... Mas, então, é mais um... Na verdade, estamos pensando na cooperação aqui com três estados, né? E com o Distrito Federal. Assim que tudo isso for definindo, eu contarei com vocês com a abrogação das iniciativas. Eu gostaria de, então, fazer outra pergunta, responder a outra pergunta que foi feita sobre contribuições individuais. É, no nosso website tem um sistema de contribuição, então não está relacionado ao Brasil, o sistema geral. Nós estamos melhorando esse sistema também. Mas, você sabe, para a Síria, por exemplo, nós recebemos contribuições individuais de muitos países. Sim. Em relação à questão da Síria, por exemplo, a gente recebeu muitas contribuições de muitos países. E, bom, agora a última questão. Se está ligado aí. Alguma porta mais fala no microfone. Entenda? Está lá. Está em cima. Estrada. É... ... O senhor quer dizer que é muito importante na organização, qual é o papel da Itália? Ou não? Em italiano ou em inglês? L'Itália tradizionalmente é um donatório importante da Europa, fin da inizio, ovviamente, l'Itália ha dei legami secolari con Matera Santa e Palestina, e, em certos períodos em que a cooperação italiana era prospera, l'Itália é também um dos mais importantes donatores do Europa. Purco, como você sabe, o bilancio da cooperação italiana é sido reduzido drasticamente nos últimos três ou quatro anos, e, infelizmente, hoje, l'Itália é um donatório mais pequeno do Brasil, muito mais pequeno do Brasil. E, naturalmente, l'Itália contribui também através da Comissão Europeia, que é, insieme aos Estados Unidos, o mais importante donatório do Europa. Então, cê um ruo importante. Mas essa é uma parte financeira, uma parte, digamos, de apoio politico. L'Itália é um país que tem uma política tradicionalmente equilibrada, no Medio Oriente, rispetto ao Estado de Israele e à Palestina, e, naturalmente, do ponto de vista político e moral, cê é sempre dado muito importante sustento. Eu espero que, quando a crise presente será superada, l'Itália poderá continuar, poderá reprendre o seu ruo de país guida na cooperação internacional, e não só em Palestina. Eu falo sobre o ministro de esteril, eu falo sobre o ministro de esteril e falo sobre o que deve ser feito. Eu falo sobre o que o estado de esteril e que eu falo sobre o que deve ser feito, porque a cooperação é um instrumento essencial de política estera e de promovimento de valores, e de valores de um país e da comunidade internacional. E, neste momento, não temos aquele instrumento em modo adequado. Então, obrigado, graças, obrigado a todos e todos por estar aqui, e não só, normalmente, aqui, como sempre, informação, o que estamos à disposição para qualquer informação adicionada, se fosse precisar. Então, obrigado a todos e todos por estar aqui. Obrigado, obrigado.